Senhor Presidente, senhores membros do Governo, não, portanto, desde já informo o PSD que é tão importante o debate sobre os impostos que nem o membro do Governo apareceu aqui para este debate. Senhoras e senhores deputados, o preço dos combustíveis em Portugal está a subir de forma sustentada desde maio deste ano. Esta subida é principalmente potenciada pelo aumento da carga fiscal, que já representa cerca de 50% do preço final, tanto na gasolina como no gás óleo. Estamos neste momento muito próximos, em termos de carga fiscal, dos valores finais que existiam antes da intervenção do Governo, em agosto do ano passado. Entretanto, deparámo-nos com uma inflação que temem abrandar e prestações de crédito de habitação, que em muitos casos subiram mais de 40% num ano, o que resultou numa grave degradação do custo de vida para a esmagadora maioria das famílias portuguesas e que o Governo manifestamente não conseguiu mitigar. Por isso, torna-se claríssimo que ninguém poderá contestar o facto de hoje os portugueses estarem a viver com mais dificuldades do que há um ano atrás. O aumento de rendimentos não conseguiu acompanhar o aumento generalizado dos preços e as pessoas nunca despenderam tanto do seu orçamento familiar para pagar a prestação do seu crédito à habitação. E neste âmbito, senhoras e senhores deputados, é indesmentível que se mantêm inalteráveis os pressupostos que estiveram subjacentes à criação da Lei nº 10A de 2022, que aprovou as medidas excepcionais e temporárias de resposta ao aumento extraordinário do preço dos combustíveis, pelo que propomos através do Projeto de Lei nº 905 a sua prorrogação por mais um ano, ou seja, até 31 de dezembro de 2024. Mas não é só no escalar do preço dos combustíveis que devemos intervir. Também consideramos premente haver uma intervenção urgente ao nível das prestações do crédito à habitação. Não é possível termos milhares de famílias inteiras a asfixiar para pagar a prestação do crédito à habitação e, simultaneamente, termos os bancos a registrar lucros recorde. Os cinco principais bancos em Portugal aumentaram os seus lucros em 58% para quase 2 mil milhões de euros até junho deste ano, um resultado beneficiado pelo aumento das taxas de juros. Mas, simultaneamente, no último ano, a DECO recebeu mais 31 mil e 500 pedidos de ajuda, registrando um novo recorde, sobretudo devido ao aumento do custo de vida e da prestação da casa. Não é aceitável assistirmos impávidos e serenos à delapidação financeira das famílias em prol do lucro dos bancos. E, por isso, propomos, através do Projeto de Lei 873, uma CST para a banca, em linha com a CST que já é aplicada à energia e à distribuição alimentar. A receita desta CST será direcionada exclusivamente para o financiamento de programas de apoio à habitação, ajudando assim a aliviar o peso financeiro que o custo da habitação representa para muitas famílias portuguesas. Esta não é uma questão de ideologia política, ser de direita ou de esquerda. É simplesmente garantir a dignidade, a justiça e a coesão social que devem prevalecer no verdadeiro Estado de Direito. Muito obrigado.